Tirei o pau no gato, tô mais um gato, tô não morreu, riu, riu, dona chicaca do meu rô, 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 do meu rô. E sim, minha gente, bom dia, primeiramente, vou mostrar a vocês como o povo da casa fica de criancinha, muito lindinha, muito pequenininha, sou uma criancinha muito lindinha. Bom dia, deu um feliz dia das crianças, Dei. Feliz dia das crianças. Então, bom dia, feliz dia das crianças. Bom dia, feliz dia das crianças, meu povo do meu rô. Eita. Ah, Vanessa, meu Deus, Vanessa, tá tentando, vai, Vanessa, vai indo. Você tem que ficar os dois pés, não, você se ligou. É aqui, não. E eu sei ligar isso, mulher, por nossa senhora, Vanessa, Vanessa, querendo cair, olha, Vanessa, tu não sabe. Vanessa, tu não sabe, Vanessa, meu Deus, vai quebrar o carrinho de pai. Gente, feliz dia das crianças. Meu aniversário me deu feijão. Meu Deus, você não vai saber o quê? Feijão. Pra tu ficar forte, né, Andriele? No dia do outro aniversário, não deu nada. Dei sim. Deu não. Eu não levei o negócio que se mexe? Mas foi brinquedo no Paraguai. Foi no estudinho. Foi no estudinho. Eita, que bebezinho bonitinho. Eita, a criancinha tá malhando, né? Tomou no silão. No silão, né? E olha aqui, eu trago aqui pra desejar um feliz dia das crianças. Feliz dia das crianças, gente, aí pra todo mundo que tem esse lado criança ainda dentro de você. Aproveita hoje, dá um presente bem legal aí pra sua criança, pro seu filho, pra sua filha. E sejam felizes. E olha aqui, eu trago aqui também pra desejar um feliz dia das crianças. Fala, minhas crianças lindas e maravilhosas. Vim aqui desejar um ótimo dia pra vocês, um feliz dia das crianças. Aproveite muito, aproveite muito sua infância. Porque, ó, quando ficar adulto, filho, tá até calado, viu? Então, ó, aproveita. Seja muita criança, não é vergonha de nada e seja você sempre. Um beijo no coração de cada um. Bom dia, meus amores. Vim aqui desejar pra todas as criancinhas do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Que o Senhor derrame bênçãos e mais bênçãos. E um feliz dia das crianças, com muita paz, saúde, muita alegria. Que o Senhor venha multiplicar a saúde de cada um de vocês, crianças e de todos. Com muita paz, muita saúde, muita felicidade. E mais um feliz dia das crianças para todas as crianças do Brasil. Com muito amor, carinho e alegria. Feliz dia das crianças para todos.